Tais aonde? Foto diesel No fome, olha, não tem um minuto de paz, cara Não dá de focar lá Tem ninguém em casa Tô passando fome Ninguém acredita Meu Deus do céu Né amor? Olha, não focou não sei Que loucura Não quer focar? Focou Ah, meu Deus do céu Eu ia buscar a carreta aqui agora Eu sabia que tinha que abastecer Mas eu achei que ia chegar até no posto Só que esse achei E olha, nunca chega Você tá doido Tem um correio aqui Vamos pedir um óleo pelo correio Que loucura, cara Meu Deus do céu Sorte que já consegui um socorro Você tá doido grusado aí, ó Carrão do Carlinhos Ó o carrão que era do Bocão, ó Foi sorteado O rodinho tá fazendo uma limpeza aí, rodinho Tá? Vai rolar um adesivo aí Vai Cê tá doido Cê tá doido, filho Ó o caminhão que o Bocão ripou Ganhou um carro aqui de arango Ó, ó, se não me engano Cê tá doido E aqui é o do Carlinhos, ó Do Rota 262 Careto da Fusão, né? Pretão, cara Tu é louco Que carro doido, velho Cê tá doido Aqui, ó Caminhão do Barba Chama-te Dicudona Aí, ó Cê tá doido Chama-te aos guris Fica topzão assim, né? O para-choque original, né? Sem a capa lá, né? O meu tem uma capa, né? Todo originalzinho Espisquinha, tudo certinho, né? Ó o carro do Brutinho Chama-te Chama-te aos guris Nós temos aí Esperando por um milagre Tem que pegar umas caixas lá no Entreciúma do Caio Aí tá esperando pra ver o O que que o Gui vai dizer, né? Se é pra ir lá buscar as caixas O que que é pra fazer? Cê tá doido Tem que abastecer ainda também Hoje de manhã faltou diesel no caminhão Aí, ó Meu Deus do céu E peguei estradinho de chão lá pra ir buscar a carreta Cê tá doido Ó o meu tem a capa, né? Ah, mas é um modelo mesmo Sei lá se é o ano que muda, né? Porque aquilo lá é um 114 Esse aqui é um 124, ó Muda o modelo, né? Esse aqui Aquilo é o para-choque de ferro Esse aqui é o para-choque de plástico Que loucura Que loucura Ai, 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 ai Queima aí, vamos ver o que a gente vai me dar agora Né, mulher? O tipo dela Ganhou um boletãozinho novo Antifofura Cê tá doido, né? Vamos de marcha Olha essa piorina aí, que lembrou o videozinho da senhorina Cê tá doido Cê tá doido Cantou a liberdade aí Bora lá carregar as caixas Que cresci uma Depois vamos arrochar pro Itajaí e carregar Cê tá doido Que dó Que dó Amor Meu Deus do céu E dá um frio que olha Cês não estão ligados Aqui pode tudo Quem manda é nós, galera Coi, João Cê tá doido O tempo tá virado no Saci Só para Deus Só para Deus Ah, se fazer o que? Toma Dália Vamo, brubu Muriçoqueira, né? Ó Uma vez Muriçoqueira Sempre Muriçoqueira Sempre Muriçoqueira Vem pra Deus Vem pra dar no ar Vem pra cá 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 Não vai nele mesmo 1200 marchas Não vai nele, não vai nele Meu Deus Espera ai carrinho, ta um atrapalhando aqui E depois ele é longo né, bem curtinho o caminhão Você ta doido Chama dois golitos Chama na bota O covenzinho ta agoniado Não pegou E o caminhão nem Agora pegou Pesado Doido E fogo na bomba Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Que loucura Estamos ai ó, sobrevoando o litoral catarinense E em busca do ser azul Fazer o carregamento Pra Brasília Se tá doida Cargar uma pungana amanhã Ai, tão indo de manhã Ai, eu já tô com sono 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 Ai, eu não aguento mais essa vida de verdureira Mas tem que ir aposentar Eu vou parar na Unimed e aí Pintar na Pode ser na noite ainda Que noite ainda vai com minha aposenta Por louco Ai, Deus, vamos dar É o segundo game O que é assim? Ó結果 É o primeiro degração Aussi Assi Fino 20 Sn O que é isso?